Chama galera, isso é a rainha da sofrência, Raquel dos teclados, vem comigo, oh sofrência Mais uma semana que eu tô te ouvindo, e você não atende É o bom se diz, é o bom se diz, e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Acordou no tubar, puxe uma moda, e hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa, alô dono do bar Puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa E o balanço é esse, vem com a rainha da sofrência, Raquel dos teclados Mais uma semana que eu tô te ouvindo, e você não me atende Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa, alô dono do bar Puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Eu conceder, pode ser mais uma cerveja, hoje não tem saideira Eu conceder, pode ser mais uma cerveja, hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Fala sim, hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Faz cachaça pra minha mesa